Música Venho lhe dizer se algo andou errado Eu fui o culpado, rogo seu perdão Venho lhe seguir e pedir desculpas Foi por minha culpa, a separação Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem ti Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem ti Perto de você, eu consigo tudo Eu já penso tudo, tanto pra voltar Eu já penso tudo, tanto pra voltar Eu vou admitir que sou réu, confesso E por isso eu peço, peço pra voltar Longe de você, já não sou mais nada Longe de você, já não sou mais nada Vejo é uma parada, viver sem ti Perto de você, já não sou mais nada Perto de você, eu consigo tudo Eu já penso tudo, tanto pra voltar Longe de você, já não sou mais nada 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 Longe de você, já não sou mais nada